Como é bom chegar em casa Pois não sei o que falar Eu tento falar e não consigo Como é bom você comigo O importante para mim Eu sei que eu sou muito fechada Mas no fundo apaixonada Pode ter certeza, sim Pobre de mim, pobre de nós Quem sempre cala perde a voz Se existe amor É pra viver os dois a sós Pobre de mim, pobre de nós Quem sempre cala perde a voz Se existe amor É pra viver os dois a sós Como é bom chegar em casa Tem você de braços dados Sorrindo a minha braça Parece que anos não me via Eu me sinto tão vazia Pois não sei o que falar Eu tento falar e não consigo Como é bom você comigo O importante para mim Eu sei que eu sou muito fechada Eu sei que eu sou muito fechada Mas no fundo apaixonada Pode ter certeza, sim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de nós Quem sempre cala perde a voz Se existe amor É pra viver os dois a sós Pobre de mim Pobre de nós Quem sempre cala perde a voz Se existe amor É pra viver os dois a sós Pobre de mim Pobre de nós Pobre de mim Toma Man, de mim Na minha marina Foi uma